Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, matemática pontual 360 graus. Lembrando que toda vez que vocês verem o nome pontual, isso aqui quer dizer por assunto, certo? Então agora a gente está focando, o nosso foco agora é geometria. Lembrando que geometria, você tem que abarcar um bando de conhecimento, você tem que saber responder equação do segundo grau, vocês viram que na aula passada nós fizemos uma questão que você tinha que saber responder equação do segundo grau. Mas não é só isso, você tem que saber, você tem que saber operações com número decimais, operações com fração, você tem que saber, às vezes com radiciação, que é quando tem raiz quadrada no denominador, você tem que saber um leque maior de conhecimento. Aqui é onde te obriga você saber muita coisa de matemática, certo? Mas lembrando que tem coisas que não valem a pena, tem questões que não valem a pena você perder tempo. Por quê? Às vezes uma questão que você está perdendo tempo, ela cai uma vez a cada 10 anos. Uma pessoa estratégica, uma pessoa que quer passar num concurso rapidamente, ela fica perdendo tempo nessa questão? Não. Aí você fala, ah, mas professor, eu preciso desse um ponto também. Não. Você precisa passar em concurso. E para passar em concurso, você tem que saber onde garimpar os melhores pontos. Os melhores pontos, às vezes para você ganhar esse um ponto a mais, você vai ter que suar tanto a camisa para ganhar um ponto, enquanto uma pessoa está sendo muito mais estratégica e está focando em ganhar 4, 5, 6 pontos na sua frente em outra disciplina, talvez. Porque o examinador, ele coloca, tipo, são as questões que eu falo, tipo casca de banana. Ele joga uma questão não para saber se você sabe fazer, mas para saber se você sabe sair daquela situação. Se você sabe exatamente que ele não quer aquilo ali. Ele coloca para saber se você vai querer ficar. Não, mas eu quero fazer, mas eu quero fazer. Esse pensamento, assim, é um pensamento que a maioria tem. E a maioria passa em concurso? Não. O que adianta? Você quer passar em concurso. Você está pagando o curso para você passar. Então, vamos ser estratégicos. Vamos focar no que realmente é importante. No que realmente tem maior chance de cair. Chance, maior probabilidade. Quando você vai para uma guerra, você sempre tem que se basear no que tem maior chance de você vencer. Ok? Então, olha lá. Vamos ver uma outra questão aqui. Vunesp também, de novo. Dois reservatórios de água têm a mesma capacidade. O primeiro tem a forma de um cubo. Agora entrou geometria espacial. Cubo é isso aqui. É um quadrado, tá? É um cubo. É aquela história do cubo de gelo. É um cubo. Todos os lados são iguais aqui, certo? Cujas as arestas internas medem dois. Ele está dizendo que cada medida dessa aqui, ó, vale dois. Cubo tem todos os lados iguais, tá? Cubo é isso aqui. Agora, geometria espacial. Tá? Para vocês verem, ó. Geometria espacial. Aí eu te pergunto, o que é a noção de geometria para o examinador? Ele pode cobrar geometria espacial? Pode. O segundo tem a forma de um paralelepípedo. E agora, o que é paralelepípedo? É um retângulo, assim, assim. E agora eu ligo. Isso é um paralelepípedo. É reto retângulo. Reto retângulo é que ele fala que é um retângulo. E é reto porque todos os ângulos aqui são 90 graus. Certo? Cujas dimensões internas são quatro metros de comprimento, dois metros de largura e x de altura. Certo? Aí ele fala, a medida x em metros é... Ele quer essa medida aqui. Primeira coisa, para você descobrir quanto é essa medida, ele tem que dar alguma relação desta figura com esta figura. E ele fala, dois reservatórios de água têm a mesma capacidade. Olha só. Capacidade, o que ele está falando? Lembra da história de colocar água numa piscina? A capacidade... Em água aqui dentro, se eu colocasse água aqui, quantos litros de água cabe dentro dessa piscina? Isso aqui é capacidade. Como é que eu descubro quantas... Por exemplo, se eu botar assim, ó. Está aqui uma piscina desse jeito. Então, uma piscina quatro, três e dois. Eu te pergunto, quantos litros de água cabe dentro dessa piscina? Ou seja, qual a capacidade dela? Aí você, primeiro, vai calcular o volume dela. E o que é o volume? Volume é comprimento, largura, comprimento, largura e altura. Quatro vezes três vezes dois. Lembram disso? Três vezes quatro, dois. Vezes dois, vinte e quatro. Vinte e quatro metros cúbicos. Mas se eu quiser saber a capacidade, eu transformo isso aqui para litros. E como é que eu transformo isso? Basta eu transformar para decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos quer dizer que eu ando três casas metro decímetro cúbico. Daqui para cá, eu pulo três casas para a direita. Então, vai dar vinte e quatro mil decímetros cúbicos, ou seja, vinte e quatro mil litros. Ok? Então, olha só. O que eu estou querendo dizer para você? Isso aqui, aí vem transformação de unidade. Olha só como eles amarram a gente. A gente agora tem que saber transformação de unidade. Isso aqui, se ele está me dizendo que a capacidade é a mesma, a capacidade eu meço em litros. É claro que ele está me dizendo também que o volume é o mesmo. É isso que ele está dizendo. Ele só me enrolou para dizer para mim que o volume é o mesmo. Tá? O que ele está dizendo aí para mim? Que o volume, o volume dessa figura é igual ao volume dessa figura. Como é que eu calculo o volume desse cubo? Volume vai ser comprimento do mesmo jeito. Comprimento, largura e altura. Ou seja, o volume é oito. Oito o que? Metros. Olha, como está em metros, vai ser oito metros cúbicos. Como é que eu calculo o volume dessa figura aqui? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, vai ser o que? O volume vai ser dois vezes quatro. Oito x. Oito x o que? Aí, vamos ver. Quatro metros de comprimento. Todos estão de... Então, vai ser metros cúbicos. Ó. Se os dois têm a mesma capacidade, então eles dois são iguais. Ou seja, oito x é igual a oito. Passa para lá. x é igual a oito. Dividido por oito. Isso aqui é igual a um. Um o que? Metro cúbico. Aliás, não. Um metro, né? Metro cúbico não. Um metro porque é o comprimento aqui, tá? É o comprimento. Então, vai ser um metro. Então, a resposta é em metro, um. Um vírgula zero zero. Ou apenas um. Ok? Agora, por que que eu disse que esse aqui, o volume desse aqui, é igual ao volume desse aqui? Porque ele falou pra mim que os dois possuem a mesma capacidade. E se eles possuem a mesma capacidade, é porque o volume, os volumes são iguais. Tá? Os volumes são iguais. Por isso que eu calculei o volume desse. Aí, eu calculei o volume deste aqui. E depois, igualei um ao outro. E pronto. Aí, eu descobri quanto é o x. Ok? Basta eu passar, ó. Oito x é igual a oito. Vou tirar esse metro cúbico aqui pra não te confundir, tá? Ficou x igual a oito. Oito ficou. Na verdade, oito igual a oito x. Posso trocar de lado. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Lembre-se que quando eu troco todo mundo de lado, eu não troco de sinal. Certo? Aí, passei o oito pra lá dividindo. Oito dividido por oito dá um. Pronto. Caiu na banca. Vunesp em 2015. Agora. Ok? Lembrando, então. Se a gente quiser calcular o volume de um... Volume... De um paralelopípedo, assim, ó. Ó. Tá? Mais ou menos isso aqui. Tá meio torto aqui. Ih, piorou. Ó. Mais ou menos isso aqui. Se eu quiser calcular o volume disso aqui, eu faço A vezes B. O volume desse... Isso aqui vai ser A vezes B vezes C. O volume de um sólido paralelopípedo. Ok? Então, a gente já viu aí. Isso aqui é pra gente relembrar a fórmula de volume. Vocês viram que a gente usou essa fórmula aqui também. Então, vamos lá. Mais uma questão. Agora, na banca Vunesp, também, Câmara Descalvado. A Câmara de Descalvado de São Paulo, 2015. Uma sala retangular. Primeira coisa retângulo é isso aqui. Uma sala retangular tem um comprimento, comprimento aqui, que é o triplo da sua altura. Você sabe quanto é a altura? Não. Então, eu vou chamar de X. E aqui vai ser 3X. Em um dos cantos dessa sala, que tá falando aqui, ó. Em um dos cantos, será construído um escritório com 16,2 metros quadrados. que equivale, ele tá dizendo que isso aqui é igual a 15% da área. Ok? Aí, ele vai me pedindo, ó. Aí, ele fala. O perímetro dessa sala, entanto, é. E agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha só. Primeira coisa. Ele não me deu essa relação aqui à toa. Ele falou pra mim que 16,2 é igual a 15%. Tá? Toda vez agora, a gente entra em fração. Pra vocês verem como é um conjunto de conhecimento. Agora, você tem que saber um pouquinho de fração aí. Olha, operações com frações. Olha só. 162, o que quer dizer isso aqui em fração? Isso aqui quer dizer 162, basta passar a vírgula pra cá. Toda vez que ela passa pra cá, fica um zero embaixo. Tá? Então, isso aqui vai ficar, ó. 162 sobre 10, igual a 15 sobre 100. Certo? E agora, olha só. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Tá? Ué, por que que eu posso? Porque esse aqui vai passar pra lá multiplicando. Toda vez que passa pra lá multiplicando, ele vai cortar com esse. Então, eu já posso cortar logo. Mas lembre-se que, porque isso aqui é uma igualdade. Tá? Então, o que que sobrou? 162 igual a 15 sobre 10. Concordam? E aí, o que que eu vou fazer agora? Olha só. Vamos quebrar esse número aqui? Não, vamos multiplicar cruzado assim. Se eu multiplicar cruzado, o que que eu já sei então, ó. O que que eu tô querendo descobrir? Vamos lá. E quando eu coloco essa relação aqui, eu estou descobrindo quanto é o percentual. 1,16... 16,2 igual a 15%. Eu tenho parte disso aqui. Pra eu descobrir a área total, basta eu fazer essa conta aqui, ó. Tá? Como assim, ó. Quando eu fizer essa conta aqui, ó. 162 vezes 10, dá 1.620, dividido por 15. Quando eu fizer essa conta aqui, eu já tenho a minha área total. Tá? Que eu já vou ter a minha área total. Ok? Por exemplo, ó. Voltando aqui. Se eu tiver... Daqui a pouquinho eu volto pra lá nessa conta. Se eu tivesse assim, ó. 3 igual a 7, 9. Se eu disser pra você que 3 sétimos de uma área corresponde a 9 metros quadrados, por exemplo. Quanto seria a área total? Basta você fazer essa conta aqui. Como é que você faz? Basta você fazer, ó. 7 vezes... 9 vezes 7, dividido por 3. Simplifica, simplifica. 3 vezes 7, 21. Isso aqui é a área total. Eu já poderia ter feito direto aqui, ó. 9 dividido por 3, dá 3. 3 vezes 7, 21. Ah, professor. Então, se eu tivesse assim, ó. 16. Vou botar outro número aqui. Vou botar 5. Como é que eu faço direto essa conta aqui pra descobrir o total? Se 4 quintos é igual a 16, como é que eu descubro quanto é o total? 16 dividido por 4, dá 4. 4 vezes 5, 20. Total é 20. É essa linha de raciocínio que a gente tá usando ali. Ok? Então, vamos lá. Eu descobri isso aqui, ó. Agora eu tenho que fazer 1620 dividido por 5, tá? Por 15, quer dizer. Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Vamos dividir 1620 por 15. 1620 dividido por 15. 16 dividido por 15, dá 1. 15 vezes 1, 15. Para 16, 1. Abaixo 2. 12 dividido por 15, não dá. Ok? Se não dá, você vai precisar acrescentar um outro número. Olha só. Eu não posso descer o 0. Eu tenho que fazer o quê? Acrescento um 0, porque não dá. Então, eu coloco um 0 aqui. E agora eu tenho o direito de baixar o outro. 120 dividido por 15, vai me dar quanto? 8. Que dá nada. Vamos conferir? 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. 120. Então, ficou 108. Ok? Ah, mas tem outra forma de fazer essa divisão? Tem. Olha só. Digamos que eu quero fazer aquela divisão ali. 1620 dividido por 15. Eu posso quebrar o meu denominador em uma multiplicação. Vamos quebrar ele em uma multiplicação que a gente conheça. 1620, 3 vezes 5. Por que 3 vezes 5? Porque esse 0 no final aqui eu simplifico com 15. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 162 eu divido por 3. 162, olha só. Divido por 3. Dá 3 vezes 5, 15. Sobra 1. Baixo 2. 12 dividido por 3 dá 4. 54. Então, vai ser 54 vezes 2. Isso aqui é 108. Claro que tem algumas pessoas que vão preferir fazer essa conta. Tem outras pessoas que vão preferir fazer essa. Isso aqui fica a gosto do freguês. Eu estou dando dois exemplos para você. Ok? E ver o que é melhor para você. Cada um se adapta a um dos dois cálculos melhor. Então, vamos lá. Eu descobri que a área total é igual a 108. Tá? Eu descobri que a área total é 108 o quê? Métodos quadrados. Porque é a área. Ok? Acabou meu problema? Não. Porque ele quer o perímetro. Se ele quer o perímetro, eu tenho que descobrir primeiro quem é o X. Por quê? Porque eu tenho que somar esse lado com esse, com esse, com esse. E, então, o que eu vou fazer para descobrir o X? Eu tenho que calcular a área disso aqui. Como é que eu calculo a área da figura maior? E eu já sei que a área dele é, a área toda é 108. Como é que eu calculo a área dessa figura? A área vai ser o quê? 3X vezes X. Base vezes altura. A área vai ser 3X ao quadrado. Certo? Mas você já sabe que essa área é igual a essa. Então, vamos lá. 3X ao quadrado é igual a 108. Concorda? Então, está multiplicando o 3, passa para lá, dividindo. Ok? Então, vamos lá. 108 dividido por 3. Dá quanto? Dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Abaixa o 8. 18 vir para 3, dá 6. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Então, X vai dar igual a... X ao quadrado é igual a 36. Aí, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Mas, eu vou colocar mais ou menos? Não, porque isso aqui é uma medida. Ela só é positiva. Então, vai ficar 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Ah, professor, acabou o meu problema? Não. Porque ele está me pedindo o perímetro. É aquilo que eu falei. É trabalho. Não tem como fugir, não. Então, geometria é conta. Não tem como. Então, vamos lá. Essa medida aqui é 3 vezes X. E aqui vai ser X. Como X é 6, aqui vai ficar 3 vezes 6, que vai me dar 18. E o outro vai ficar quanto? 6. Só 6. Ok? Então, eu sei que um lado vale 18. Outro lado vale 6. Se aqui vale 18, o outro lado também é 18. Porque esse aqui é um retângulo. Retângulo. Os lados opostos são sempre iguais. Se aqui é 6, o outro lado vai ser 6. Como vai ser meu total, então? O que eu faço agora? Ou eu somo esse com esse com esse com esse. Ou eu somo esse aqui com esse. Os dois diferentes. Está vendo que essa soma é igual? Então, o que você está me dizendo? Se eu somar esse com esse, é só eu multiplicar por 2, que eu vou ter essa soma aqui de novo. 18 mais 6. 8 mais 6. 14. Vai 1. 24. 24 é esse mais esse. Então, vai ser 24 vezes 2. 24 vezes 2 é 48. Pronto. 48 é o seu perímetro que nós acabamos de encontrar. Então, a gente acabou de encontrar o nosso perímetro aí, para vocês verem como é que faz essa questão com perímetro. Agora, vocês viram que ele pediu para eu calcular. Eu tinha que saber a área de figuras planas. Antes de saber a área, eu tinha que saber esse cálculo aqui, de transformar uma fração, para descobrir o total. Ele me mexeu com o símbolo de porcentagem, ele mexeu com o cálculo de fração. Depois, ele queria que eu soubesse o cálculo de área. Depois, ele queria que eu soubesse 3x vezes x, que é 3x ao quadrado. Calculasse isso aqui. Depois disso, ele queria que eu soubesse, aí eu calculei a área. Descobri, aí depois ele queria que eu soubesse quem é o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Ou seja, é trabalhoso? É. Imagina cair umas 5 questões dessas em uma prova. O que vocês acham? Eles fazem isso? Não, porque eles sabem que isso aqui demora muito tempo. E eles querem capturar as pessoas que são mais estratégicas. Certo? Então, vamos lá. Agora, a Prefeitura de São Paulo, Guarulhos. Tá? A medida do perímetro de um terreno quadrado, A, de lado x metros, é uma vez e meio maior que a medida do perímetro de um retângulo, retângulo A, de um terreno retângulo A, B, de lados iguais a 21 metros, 21. Aqui faltou um terço, tá? Aqui faltou um terço, tá? E um terço de x metros, tá? Conforme mostrado na figura abaixo. Aí ele fala o seguinte, o perímetro do retângulo retângulo A, B, é igual a A. Então, vamos lá. Vamos montar. Primeira coisa. A medida do perímetro de um terreno A quadrado, A, de lado x, é uma vez e meio. Primeira coisa. Qual perímetro disso aqui? Como ele falou que é um quadrado, você tem que entender que o quadrado, todos os lados são iguais. Certo? Então, o perímetro disso aqui, o que ele está dizendo? 4x, porque é x mais x mais x mais x. Banana, 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 banana. Você tem quantas bananas? 4 bananas. Toma cuidado para não somar o expoente aqui, não. Não é 4x a quarta, não. Ele falou, a medida do perímetro de um terreno de quadrado A, ou seja, 4x, x é igual a uma vez e meia maior que a medida do perímetro de um terreno retangular B. Ele está dizendo que é uma vez e meia maior que a medida do perímetro. Então, vou calcular o perímetro disso aqui. Quanto é o perímetro disso aqui? Vamos lá. 21. 21 mais 21. O perímetro, 21. Aqui fica 21, aqui fica 1 terço também. Certo? 1 terço de x. Tá? Então, vai ser, olha só. 21 mais 21. Vou botar 21 mais 21 mais 1 terço de x mais 1 terço de x. Tá? Então, olha só. Agora, olha só. 4x igual. Uma vez e meia, isso aqui pode ser 15 sobre 10. Tá? É só passar a vírgula para cá e colocar um zero embaixo. 21 mais 21 fica 42. 1 terço de x mais 1 terço de x dá 2 terços de x. Certo? E agora? Isso aqui não está multiplicando? Então, isso pode passar para lá. Então, vai ficar 40x, tá? É igual a 15 vezes 42 mais... Opa, não, não. É, está certo. Mais 2 terços de x. Ok? É conta mesmo. Olha só o tanto de conta que tem aí. Ok? Como é que eu faço essa conta aqui, ó? Primeira coisa, ó. Aqui, dentro dessa fração, eu vou botar do outro lado. 40x é igual a 15, só repetir aqui, 15 entre aspas, 42 mais 2 terços de x. Certo? Como é que eu faço essa conta dentro dessa fração aqui, ó? Para eu transformar isso aqui numa única fração, 42 mais 2 terços de x, eu sempre posso fazer, ó. Esse vezes esse, 3 vezes 4. Aliás, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Mais 2x sobre 3. Sempre eu posso fazer isso, tá? Eu transformei essa aqui nessa fração. Então, se eu tivesse assim, ó, 3 mais 1 quinto. Como é que eu posso fazer isso aqui mais rápido? 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 16x. 16 sobre 5. Opa, 5. Ah, professor, e se aqui fosse x? O que eu queria mudar? 3 vezes 5, 15. Mais, só que agora eu não posso somar o x, eu deixo indicado, sobre 5. Foi isso que eu fiz. Então, esse aqui vai ficar 40x igual a 15, que multiplica 126 mais 2x sobre 3. Ok? 100, ó, que eu multipliquei esse vezes esse. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Mais 2x sobre 3. Agora, olha só, esse 15 não está multiplicando, então ele pode passar, eu posso simplificar esse com esse. Só agora que eu posso, certo? Tá? Só agora que eu posso. Porque antes eu não podia, ó, porque esse aqui não tinha um 3. É só agora. 15 dividido por 3 dá 5. Então, vai ficar 40x é igual a 5, 126 mais 2x. Ok? Professor, eu posso passar... Aqui está multiplicando, não está? Eu posso passar ele para cá dividindo? Pode. Então, vai ficar 40 dividido por 5x, 126 mais 2x. Agora, eu já posso tirar o parênteses. 40 dividido por 5 dá 8. 8x é igual a 126 mais 2x. Certo? E agora? O que nós vamos fazer agora? Agora, o que tem tudo que tem x vai para um lado, o que não tem vai para o outro. Então, vai ficar 8x menos 2x é igual a 126. Certo? Então, vai ficar... E agora? 8x menos 2x está me dando quanto? 6x é igual a 126. x vai ser 126 dividido por 6. x é igual a 21. Ok? Mas, olha só, ele está querendo isso ou ele está querendo o perímetro do terreno retangular B? Ele está querendo o perímetro disso aqui, certo? E aí, como é que vocês vão fazer? Ele quer o perímetro disso aqui. Concordam? Ele quer o perímetro daquilo ali. E aí, como é que vocês vão calcular? Se ele quer o perímetro daquilo, é só substituir. Onde tem x agora, eu vou substituir. Eu vou substituir onde tem x. Ok? Então, olha só. Onde tem x, eu vou colocar 21. Certo? É só... Onde tem x, você vai colocar 121. Ok? E aí, como é que vocês vão fazer? Ele quer o perímetro. O que vocês vão fazer agora? Onde tem x, vocês vão colocar. Basta vocês substituírem aqui, vocês vão encontrar a resposta. Então, tentem fazer isso aí, que a gente segue na próxima aula mostrando para vocês como é que vocês vão fazer. Tenta ver se vocês vão conseguir encontrar o gabarito aí. Na próxima aula, a gente continua com vocês.